E o nosso convidado de hoje, Di Cariello. Mano, nome diferente, de onde que você tirou esse nome aí? Na verdade, é da família do meu pai, tá ligado? É da Itália. É Itália, eu imaginei italiano. Meu nome é Diego, né? A gente colocou o Di por causa do canal e tudo mais. Ficava mais comercial também. Mais fácil de pegar, né? Mas teve gente que tem uma galera que já me chama, tá ligado? Didi e tal. Meu pai mesmo me chamava de Didi, dizão. Então aí pegou e meio que um apelido, entendeu? Um mais curto e tal. Lá no banco, onde eu trampo, já me chamam só de Cariello, entendeu? E assim, entendeu? É o toque. E fica. É, então aí. Satisfação, muito obrigado aí pelo convite, galera. Que isso, amor é nosso. É isso mesmo, da hora. Vamos bater um papo aí, espero que seja bem... E você foi sempre aqui de Brasília? Sempre foi aqui de Brasília? Não, mano, eu sou nascido em Brasília, tá ligado? Aí, mas sempre morei no Valparaíso. E fica próxima de quando você tem o AKM, né? No entorno, é. E aí, tanto que a gente tem um comércio lá, a minha história inteira é no Valparaíso, tá ligado? Então, tipo, desde eu sempre, tá ligado? Mas o entorno ali já faz parte do DF já, mano. Não tem como você falar do DF e não falar do entorno, mano. Teve até a deputada Júlia Lúcia aqui que até falou a ideia. Justamente como o entorno já tá tão ligado aqui no DF, que ele até tem um plano dela aí de, tipo, de criar, deixar de ser um distrito e criar como se fosse um estado do Planalto Central. Tem várias prefeituras, é. Estado do Planalto Central. E aí ia juntar, esse estado ia juntar todas as cidades aqui do entorno e, e, né, tipo... Em vez de ter administrador dos lugares, é, tipo, ter votação pra, tipo, prefeito do local, tá ligado? Eu acho que seria até... Mais eficiente, eu diria. Não vou entrar nesse assunto de política. É, é um negócio que já entra política, entra, tipo, querendo ou não, o Valparaíso tem um pouco mais de 200 mil habitantes, tá ligado? É grande. Tem uma receita grande, mano, pro estado do Goiás. Então, o estado do Goiás deixar de ter essa aí, por isso que sempre rola, mesmo sendo dentro de Brasília, quase, né, mano? Você vê que, tipo, Valparaíso, Novo Gama, Águas Lindas é beirando, Pornaltina de Goiás é tudo encostado, então, tipo, Brasília é só um pedacinho mesmo, o resto é de cidades satélites que tem umas que é até mais longe que o Val. É. Total, a gente pega... Pô, a gente foi hoje pra Praza Sul, mano, é longe pra caramba. É, tipo, pra gente a gente fala, pô, longe pra caralho, mano, chegar lá, mano, a gente que eu fiz tudo isso. Papo de 30km, é a distância que você falou, 30km, é a distância daqui pra Praza Sul daqui pro Val. Mais ou menos, é a mesma coisa, é a diferença. Só porque lá tem um polo.